E aqui mais um dia, aqui nas terras de Garena Free Fire, buscando almas pra levar pro Lope. Meu Deus! Salva, mano, tamo aqui com mais um vídeo aqui no canal, mano. Nesse vídeo aqui, vou tá ensinando a vocês, tá? É... Passando pra vocês alguns erros que te impedem de tá subindo capa lá nesse vídeo aqui. Eu coloquei até um iPad aqui do lado, mano, pra me ficar olhando, porque eu separei alguns erros pra gente tá trocando uma ideia. Pra tá... Pra eu tá passando pra vocês, erros que te atrapalham de tá subindo capa, que eu vejo bastante gente fazendo isso aí, tá? Que eu caio, todo mundo sabe que o Playzinho gosta de jogar com aleatório. Então eu tô aqui jogando aqui, não gosto de estar jogando solo, tá? Tô jogando a partidazinha solo aqui, mas eu gosto mais de tá jogando duas, tá? Eu coloco lá no aleatório e vejo, mano, às vezes eu vejo aleatório jogando. E aleatório faz algumas coisas que pega e eu trago conteúdo, mano. Pra vocês não fazerem igual, tá? Fazer do jeito certinho aí, pra não ficar mais errando, né? E coisas que te atrapalham de tá puxando capa, eu vou tá passando essa dica pra vocês aqui, tá? Mano, antes de tá começando o vídeo ali, tem um maluco lá embaixo, antes de eu tá indo lá, dar uma puxada de capa na cabeça dele. Puxar e ligar na cabeça dele, ó lá vai ele, ó lá vai ele, ó, pensa que eu não vi ele. Deixa o like aí no começo do vídeo, tá? Eu peço só o like de vocês. Compartilha também esse vídeo se puder, tá? Se tu quiser, né, mano? Tu não quiser também, mas compartilha aí, mano. Ajuda o playzinho aí, compartilha. Se inscreve no canal, se é novo no canal. É, nós estamos indo lá, o Peliente, vou tentar puxar a capa, não foi, não tá fluindo o capa, porque por quê? Porque nem tudo na vida é cá, vou puxar pra cá, fingir que fui lá, está ele, está lá dentro daquela casa ali, ó. Tô esperto em tu, Doidão. Tô esperto em tu, vou aí, mano, eu vou aí, vou te buscar, mano. Eu tô sem arma de rush, mano, eu sou corajoso. Eu sou, eu sou corajoso, mano, eu tenho sangue no olho. Tenho o olho no sangue, o playzinho tá pra maldade hoje, o playzinho tá aqui, eu não sei onde é que ele tá, eu tô buscando a negativa. Se ele vacilar comigo, eu puxo o capão nele. Cadê tu, Doidão? Sai de dentro da casa aí, que o playzinho tá aqui fora. Tá te chamando pra trocar uma ideia aqui. Tu tá me atrapalhando a dizer os erros aqui pros meus inscritos, mano. Alguns erros que te impedem de dar dano. Calma, cadê ele? Mano, cadê esse maluco, mano? Mano, toma cuidado, eu não sei se ele tá com arma de rush, né? Eu não tô com arma de rush, tô só com uma rambão, então a gente tem que ficar esperto aqui. Ó lá está ele, ó. Se der a mola, puxa o capo e tudo, ó. Dá a mola aí pra mim, ó. Ele ficou lá na janelinha e é butizão, mano. É butizão, ó. Ele tá se escondendo, ó. Normalmente quando se esconde, ó, não flui o capo aqui, mano. Calma aí. Mano, por quê? Nem flui na vida é capo. Já falei pra você. Capa, capo acontece, mas às vezes não acontece. E aí, Daniel? Lá flui o capo. Hehehehe. Agora vai capão, meu Deus. Quer dizer, eu não sei se foi capa, né? Mas era pra ter sido capa. Se não foi, não foi. Pareceu que foi capa. Bora lá. Ó, tô ouvindo o passo. Tá dizendo que tu passo por aqui, mano. Mano, tô ouvindo o passo. Olha lá, está tendo trocação ali. Tá tendo trocação. Cadê? Tá aqui, ó. Puxa a capa. É nóis. Ó, o capa, doidão. Fica esperto. Não, tu leva capão. Mano, vamos lá. Vamos falar o primeiro erro. Eu separei alguns erros aqui, ó. Enquanto ele tá andando de carrinha aqui, ó. Eu separei o primeiro erro, mano. O primeiro erro é quando tu puxa, vai tentar puxar capa e em vez de puxar capa, mano. A mira gruda no pé, né? Ó, calma aí. Tem um maluco aqui em cima. Já vê que ele tá aqui em cima, mano. O primeiro erro, mano. Mano, eu vou ter que falar e jogar ao mesmo tempo aqui, mano. Falar e falar do assunto e jogar ao mesmo tempo aqui, porque senão o vídeo acaba e eu não falo. Então, a primeira coisa é quando tu puxa, vai tentar puxar capa e puxa pro pé. Né, quando... Ó, cadê esse maluco? Mano, eu tô só caindo aqui, velho. Esse maluco, esse maluco tá escondidinho ali, ó. Tá com medo. E aí, doidão? E aí, doidão? Sai aqui, calma aí. E aí, bro? Olha o playzinho aqui, bro. Uh! Rajei, tomou a capa. Vim pra cá, puxei pra lá. Vou ficar em cima. Vou brincar aqui com ele, ó. Vou pular em cima dele, ó. Yeah! Aí, dá pra lá, um atiro! Uh! Mano, o primeiro erro é quando tu vai tentar puxar capa e o capa fica grudado no pé e tu não para de atirar. Mano, não faz isso, não. Quando gruda no pé, tu para de atirar e tenta puxar capa de novo. Por quê? Quando tu gruda no pé, mano, já era, velho. Se tu continuar atirando, vai ficar continuando lá grudando. Ó, Zé Carrinho! Lá, meu Zé Carrinho! É, Zé Carrinho! Vai pra onde é que eu vou tentar estourar o carro dele, não foi? Ah, velho. Vai se esconder ali, ó. Então, o que que acontece? Quando gruda no pé, tu não consegue mais tirar, já era, filho. Fica grudado no pé e tu não consegue mais puxar capa nenhum. Tá, o primeiro erro é esse aí, mano. Então, o que que tu faz pra consertar esse aí? Quando puxar pro pé? Aqui tá ele, ó. Ó o capa. Quando puxa pro pé, vocês param de atirar e começam a atirar de novo. Tá, o segundo erro, mano, de mira aberta. Assim que tu mirou, mano, mira aberta não. Abriu a mira, né? Abriu a mira. Quem não sabe a mira é o quê? Enquanto tu tá usando mira 4x ou mira 2x. Vai, mano, vai correr, ó. Vai, ó. Vai pra onde, doidão? Tá puxar capa nele? Mira aberta, mira branca, capa. Mano, pra quem não sabe, mira branca é mais fácil tá puxando capa, hein? Pra quem não sabe. Ó a dica aí, mira branca é mais fácil tá puxando capa. Então, mano, mira aberta. Quando tu abre a mira, 2x, 4x. O erro é o quê? Quando tu abrir, tu demorar pra puxar a capa. Tu atira primeiro e depois... Mano, assim que abriu a mira, já puxa capa. Mano, se não puxou, buga a mira que eu digo o quê? Tira a mira e volta de novo e aí puxa a capa na mesma hora. Mano, o problema é o quê? Quando tu abre a mira e fica demorando demais a tá puxando capa. Tá? O problema é esse. Quando tu demora demais a tá puxando capa. Abriu a mira, já puxa a capa já. Não fica demorando não. Por quê, mano? Vocês já perceberam que mira aberta é mais difícil tá puxando capa? Eu acho que vocês já perceberam aí, né? Vocês já perceberam que é mais difícil tá puxando capa de mira aberta. Por quê? Por causa disso, mano. É mais pesado tá puxando capa de mira aberta. Tá? Terceiro ponto. Mano, um erro que eu vejo sempre, mano. Quando tu vai puxar capa, posiciona a bolinha branca. Tá vendo essa bolinha branca aqui, ó? Antes de tu puxar capa, mano. Tá vendo o maluco ali na frente? Isso é tudo muito rápido. Viu o maluco lá na frente? Essa bolinha branca aqui, tu já posiciona meio que pra cabeça dele. E aí se tu puxa capa, por quê, mano? Já vai tá meio que perto da cabeça dele. Então é bem mais fácil de tá puxando capa do que tu for atirar pro peito, né? Quando tu posiciona a mira branca perto da cabeça. Isso aí é tudo muito rápido, tá? Vocês perceberam que quando eu vou atirar, eu primeiro posiciono minha mira branca. Isso aí é muito rápido. Posiciono a mira branca. E aí eu vou lá e puxo capa. É bem mais tranquilo. Vocês podem puxar capa, mano. Faz o teste aí, tá? Faz o teste. Posiciona acima do teu ombro. Não só acima do ombro, mano. Mas tenta posicionar perto da cabeça do maluco. Você já... Mano, é capa muito rápido, tá? O capa sobe bem mais fácil. Tu nem precisa fazer tanto esforço pra tá puxando capa. A ciência é bem de boinha pra tá puxando capa. Tu fazendo isso aí vai ajudar bastante. Mas, pera, por que que tu tá dentro da guareta, pera? Por que tu não sai puxando? Porque, mano, nessa partida aqui eu tava subindo ponto, tá? Se eu não me engano, hoje eu já tô diamante 3. Não sei nessa partida aqui quanto é que eu tô aqui, né? Não sei se eu tô... Eu acho que é pra diamante 3 que eu tô. Ou é Dima 2, Dima 1, não sei. Ou é platina pegando Dima 1. Aí eu voltei a tá subindo ponto de novo. Eu não ligo muito pra tá subindo ponto, mas vocês me pediram bastante. Então eu tô subindo aqui, mano. E o quarto erro, mano. Que é uma coisa bastante importante que eu falo muito. Tá? Que é... A sense muito alta. A DPI muito alta. Mano, às vezes... Ó, mostra o maluco ali, ó. Posicionou, puxou capa. Tá vendo? Mirou, já puxa capa. Mirou, puxa capa. Não fica demorando, não. Mirou, puxa capa. Porque se tu ficar demorando a tirar com mira aberta, não vai puxar capa. Vai ficar preso no peito do maluco. Mirou, já puxa capa. Tudo bem que ele tava parado. Mas, mano, é a dica. Mirou, puxa capa. Então, mano, a sense muito alta, às vezes, muitas das vezes, em vez de te ajudar, vai te atrapalhar. Né? Vai te atrapalhar. Porque, mano, a DPI muito alta, em vez dela ajudar a tua sensibilidade, ela vai bugar. Vai bugar teu touch. Tá? Eu indico aumentar a DPI, sim, tá? Não atrapalha no teu celular aumentar a DPI. Nunca atrapalhou. A não ser que, atualmente... Olha lá, meu maluco, ó. Tu tá puxar capa, o doidão tá de mira aberta. Calma aí. Vai pra onde, doidão? Vai pra onde? Calma aí. Se vacilar comigo, calma. Rajei muito. Não deu pra puxar capa nesse aí, não. Mas, morreu. O que importa é, mano? Você tem que entender que o que importa é matar, né? É verdade. Então, mano. Vamos buscar o resto das kills. Às vezes, aumentar a DPI demais não é muito bom, não. Eu diminuí minha DPI. Eu usava mil, né? Depois da atualização, tu dá pra usar o 800. E mais que isso, eu não tô usando. Eu tô puxando até mais capa do que com a DPI mil. A DPI 800. Às vezes, nem precisa ter uma DPI muito alta. Uma DPI... Já mediana, assim. Vamos dizer que tu possa ter uma movimentação. Boa. Eu posso jogar bem e já tá da hora, mano. Ó, tem um maluco aqui. E aí, Dornal? Vou dropar. Calma aí. Tá aqui na garagem, ele. Tá aqui, ó. Lá está ele ali, ó. Tá pra chocar. Uh! Morreu. Vai ver o outro ruxando ali. Puxa aí pra cá. Vou tentar rajar. Rajei, capão. É nóis. Vai morrer, não? Uh! É o punhado. É o punhado, play. Mano, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Se curtiu, deixa bastante like aí no vídeo. Compartilha esse vídeo pro maior número de pessoas, se vocês puderem. É nóis. Tamo junto. Valeu. Vamos ver, mano. Eu tô em qual liga aqui, mano? Ah, tá. Vamos platina aí. É nóis. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Deixa o like, hein. Me segue no Instagram, que tá na descrição. Valeu e... Fui! 27 Hearthbeat! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho